Música Então meu rapaziada, aqui é a Razuca com Desde o Atari e o jogo Lego Batman 3 Hoje eu vou começar a fazer aqui sidequests Tem algumas aqui que a gente tem pra fazer Aqui no Palácio da Justiça E tem um muito legal Uma sidequest que a gente vai fazer lá em cima Vamos ver se dá pra subir aqui sem ajuda de... Ah tá, beleza Aqui ó, no Palácio da Justiça a gente vai encontrar o Superboy E a Super... Super Batgirl A Supergirl aqui Vamos ver se eles tem uma sidequest pra gente Superclube Superclube Ah, o Batman já se lascou Sim, menos ele Não depois da última vez Então, volte quando eu tiver uma roupa de super-herói Beleza, eu preciso ter uma roupa de super-herói E aí, como é que eu resolvo isso aqui? Lembre-se, para se juntar ao Superclube você precisa ter um essência ou traje Isso quer dizer que qualquer um poderia entrar se tivesse a roupa? Não só os super-heróis? Acho que pessoas comuns derreteriam se usassem roupas de super-herói Então, vou quebrar isso aqui Porque eu não consigo entrar no clube, estou revoltado Eu não tenho esse traje aqui, talvez eu não consiga fazer essa sidequest ainda Então vou matar todo mundo É assim que se resolve as coisas Se não consegue vencê-los, mate-os E se eu voltar com o super-herói? Peraí, deixa eu tentar vir aqui então Eu posso fazer o seguinte Deixa eu mudar meu personagem aqui Eu posso ir lá Na parada de fazer personagens E colocar uma roupa É isso aqui que está pedindo, não é? Essa roupa ali Vamos ver isso aí Bom, aqui Nesse Palácio da Justiça Tem lugares que eu não consigo ir ainda Então vou ter que voltar lá Ou para a Batcaverna Vou para a Batcaverna então Pronto Vou lá na Batcaverna Ou então eu vou no Na Torre de Vigilância É porque a Batcaverna eu não sei muito bem andar lá Porque eu não Vamos ver, vamos ver, vamos ver Acho que a Batcaverna é muito doida aqui Vamos ver se é para cá Aqui é a sala do troféu Sala do troféu Aqui não é Aqui é aquele estágio bônus maneiro É, aqui não é Vamos lá Hã? Quase que eu morro aqui Aqui Não Aqui é o computador Tem um bate-computador Mas é desligado aqui Esse cara está em todo lugar Para me encher o saco Ali eu volto para a torre Vamos aí, vamos achar o lugar Aqui não é com certeza Vamos ver aqui Essa sala intermediária Customizador de personagens Ah, sabia Que era aqui Então tá Deixa eu voltar aqui para o meu personagem E eu preciso colocar a camiseta do coisa Ficar quieto, ficar quieto Vamos ver aqui Tá, eu vou criar um personagem aleatório aqui Por que não o João? Vamos criar o João aqui Cabelo Ainda não tem as peças tudo Vamos criar um aleatório E só botar Aê, ficou legal E aqui só a parte do Do coisa Eu tenho que pôr o super-homem É isso? É isso? É isso? Pronto Não Voltou mesmo Peraí Jogador F Selecionar Usar o personagem Cala a boca Já sei Aí, ficou legal Agora eu vou viajar lá pro Pro Palácio da Justiça E ver se deu certo Se não deu Vai ser o vídeo mais Feio da história Do Desde o Atari Simbora Simbora Será que só essa roupa Já me dá poderes do super-homem? Porque aí eu posso Ter vários poderes, né? Deve ser Porque o Lego Marvel Era assim, né? Deixa eu ver Eu tô com o bastão da Índigo Aí dá pra voar e tudo Enfim Vamos ver se consigo entrar Pro clube aqui dos Supers Hello Haha, moleque Legal Ganhei um tijolo de ouro E essa foi a primeira sidequest Que a gente fez Na verdade a gente já fez uma Quando a gente desbloqueia O Homem Boacha Na Torre da Vigilância A gente é meio que obrigado A fazer Você que terminou o modo história Já fez pelo menos uma sidequest Sem ter percebido Mas Aqui se você olhar no mapa Ele mostra a quantidade De sidequest Que você tem pra fazer Vamos ver se isso aqui contou Tá vendo ali Onde tem três interrogaçõezinhas No balãozinho 1 barra 16 Então Eu vou fazer vídeos Separados pra cada uma Das sidequests Já vai vir aí Escrito que é sidequest Então Vão ter vários vídeos aí Tem 16 aqui Tem 13 Acho que aqui Não 11 E aqui tem mais 13 E ainda vai ter Uma outra sala Da maldição Que ainda não apareceu Pra gente Com mais algumas sidequests Cada uma Dá um bloco de ouro Por isso que é importante fazer E eu vou mandando Esses videozinhos curtinhos Mostrando A sidequest Que eu tô fazendo Beleza? Esse foi o vídeo Desde o atalho De hoje Fique ligado aí Porque a qualquer momento Voltaremos Com mais Se é o vídeo de hoje Como é que a gente volta A qualquer momento? Tem que voltar amanhã Pra ver esse texto aí Hein